Salve salve galera da Crocs Games, seja bem vindo ao seu canal, aqui quem você fala é James Crocs, trago para vocês a continuação aqui de Silent Hill Origins, versão do PSP em português, não esquece galera de se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar todas as notificações se você quer receber todo o conteúdo do jogo né cara, que é top, galera vamos investigar aqui o hotel, aromacrocs.games estamos lá e pessoal se você não viu os boss ou quer ver somente os chefes, fãs dos jogos que a gente posta aqui no canal, segue nosso canal secundário lá, bossfighteringgames está na descrição do vídeo, é só ir lá e seguir lá no nosso segundo canal, nosso canal secundário, também temos um grupo de whatsapp galera, se quiser entrar no grupo de whatsapp para poder ficar mais próximo da gente é só entrar, vamos ao que interessa, estou aqui no hotel, vou vasculhar aqui agora, começar a olhar esse local, eu sei que aqui tem várias portas né, a gente precisa olhar todas as portas, também tem alguns monstros aqui pelo caminho, vamos tentar descobrir o que que eu estou fazendo aqui né, porque o jogo, olha o camarada ali ó, vamos sair voado dele, vamos matar esse peste, eu estou quase morrendo já né, estou piscando aqui já, eita nós, bastão nas orelhas mano, aqui é bastão nas orelhas ó, xaolinha aqui mano, ó, ó, ih rapaz não cai não, caiu, eu aproveito quando o cara cai para ele trocar de arma, agora eu peguei aqui um cassetete, toma seu infeliz, mano tem uns monstros aqui que dá para você lutar de boa, tirar uma onda, descer o cassete, ó, eita nós, mas tem uns que você tem que correr mano, então assim, divirta-se quanto dá, e quando não der, corra, esses bichos aqui são muito sonsos, morreu, morreu, deixou o sangue ali, e continuando, esse é o jogo né, vai te colocando, a história do Silent Hill, ele vai te jogando o personagem, para o lugar que o inimigo quer né, que o, sei lá, quem diabo quer, que quer, então você é jogado pelos lugares, não acontece de você parar sem querer, ó, entrei num quarto, tem um bicho aqui mano, ó, o cara bem no banheiro ali, mandando o barrão, eu queria ver ele limpar a bunda com os braços cruzados, só queria ver, tava no banheiro né, não vou nem falar porque ele tava fazendo um negócio diferente, porque tá com as mãos presas, vai tomar uma pasada meu amigo ó, toma seu infeliz, levantou, levantou, ó, ó, ó lá, como é que ele levanta, Deus que me livre, mas uma separada dessa já era pra matar mano, mas o cara nem tinha um, toma demônio, morreu, ó, eu tô num quarto aqui, são os quartos dos hotéis né, nos, no caso aqui no, nos states se chama motel tá galera, motel, pra quem não sabe né, né, aqui no Brasil motel, ó, Crocs Games também é cultura hein, aqui no, no Brasil motel, é sinal de outra coisa né, é rapaz, mas lá, motel, é porque pode entrar com automóvel, você vai com seu carro lá, estaciona o seu carro, por isso que os motéis, tem garagens né, que você guarda o seu carro, então é um motel, você vai com seu, seu, seu carro lá e bota na, na garagem e tal, é diferente né, diferente de, de outras coisas das garagens aqui do Brasil né, que a gente bota nas garagens aqui né, diferente, é, então assim, não é hotel, é motel, porque pode parar com carro, essa é a diferença, mais um lugar aqui ó, parece ter um maníquo por botas aqui, alguém atravessou a zona franca de Manaus e, veio cheio de volta para a Paraguai, meu Deus do céu, a Moamba aqui ó, estou de São Paulo para vender aqui em Guarapari, pelo preço do, do fígado, preço do rim, mais um aqui, um quartinho, sem, muitas, muitos esclarecimentos, como eu falei, eu estou investigando aqui, não faço ideia do que, que eu estou investigando, eu só sei que eu vim parar aqui, por causa de um acidente no trânsito, na verdade, de um acidente na pista, envolveu uma casa pegando fogo né, nem foi um acidente no trânsito, foi uma casa pegando fogo, que eu parei para ver, olha só que doideira, eu estou confundindo os negócios aqui, e vim parar aqui, ó, tudo fechado mano, aqui acho que eu volto para o começo, é um, meio que um, aqui eu já vim não, rapaz não lembro, meio que um labirinto aqui, portãozão ali fechado, estou rodando aqui, para tentar descobrir galera, o que é que eu tenho que fazer, eu vou subir esse negócio aqui, vou subir aqui, vou subir aqui para ver, ah, estou do outro lado agora, mais um quartinho, eu tenho que achar a porta, que eu encontrei a chave, oh desgraceiro, ó, lá vem o, o safado sem vergonha, me dando um, sai, me deu dano, meu filho, que nojento, o cara gofou na minha cara aqui, rapaz, toma, soco do chaves, olha que da hora, baba mesmo, agora eu pego minha arma, ó, essa aqui é a famosa chave de fenda, a gente aperta parafusos, locais indevidos, olha só, uma lazarento, levanta aí, levanta, estou preparado, olha a força que eu faço, e, errei, está aqui o pariu, levanta aí tio, eles demoram para morrer, cara, ó, tomou uma raia nas costas, foi nas costas, tá pessoal, não pegou em outro lugar, deixa eu tomar aqui uma ampulazinha aqui, porque, meu life está indo para, bebida isotônica, aí, show de bola, cheio de bola, aqui já vim, né, vamos continuar investigando aqui, mais um quarto, opa, 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 parece que alguém ia se casar, mano, velho, ficou aqui um terno, um bolo caído ali, e um vestido de noiva, meio macabro isso aqui, né, mistérios do motel, o que que esse vestido de noiva, esse terno, estavam fazendo aqui, arrumadinho, olha só, mano, arrumadinho, mistérios do motel, vamos seguindo aqui, coisas de louco, e se você parar para analisar, galera, o motel deve ser uma coisa, não só motel, como motel também, deve ser uma coisa bem interessante, cada cidadão que, da família, ou casal que, aluga um quarto, tem uma história para contar, né, bem interessante, mais um louco aqui, eita, quebrou meu negócio, vai na mão, vai na mão, que, Popó Freitas, aqui é mais ou menos, Popó Freitas, lutando com o Whindersson Nunes, foi mais ou menos assim, o Whindersson parecida com as mãos amarradas, e o Popó só batendo, vamos pegar nossa caixa de areia de gato, levanta aí tio, nada a ver essa arma aqui, né, bicho, nada a ver, agora sem um, um suporte de lâmpada aqui, vou enfiar essa lâmpada bem no, ei, a câmera até cortou, mano, até cortou, de novo, agora vou mostrar os câmeras closes aqui, toma, lazarento, esse aí, já pode fazer as antiprostas, crueldade, crueldade agora foi, descer aqui, e literalmente o cara ficou de braços cruzados, agora aqui embaixo tem uns, tem uns monstros sinistrão, tá, que eu saio correndo, olha o tamanho do demônio ali, só foi falar, ó, ó, eu não vou encarar aquilo ali, eu vou sair correndo, se ele encarar um cara que tem, sei lá que diabo é isso, nem sei que peixe é essa aí, eu vou me passar batido, aí nesse momento, seu personagem começa a cansar, mas você precisa correr, ele começa a cansar, vai de garra, mistérios do motel, o que aconteceu no motel de Silent Hill, voltei no início aqui galera, hum, meu Deus, estou perdido, deixa eu ver aqui, deve ter alguma área que eu não fui ainda, eu vou ter que olhar no mapa, vou ter que olhar no mapa, porque estou perdido, vamos entrar aqui de novo, não, aqui, é, aqui eu consigo atravessar, né, e passar para o outro lado, ih, está trancado o negócio, é, de cá, aqui eu atravesso, mas cara, estou na dúvida aqui, vamos, vamos dar mais uma, olhada por aqui de novo, que eu acho que o negócio é para cá, hein, vou ter que olhar o mapa, estou vendo, vou ter que olhar o mapa, aqui, opa, não, está trancada, estão, destrancou, destrancou, agora eu posso passar, legal, entendi, 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 deixou, aqui eu desci, não foi, tem um caminho para cá, é, meus amigos, não lembro se eu olhei para cá, não lembro se eu olhei para lá, vai saber, vou ter que olhar o mapa, não tem jeito não, vamos olhar o mapa aqui para ver, ó, tem aqui, ah, uma passagemzinha para cá, eu atravesso aqui, a recepção está ali, está fechado o manager office, de repente eu tenho que achar uma chave para ali, safe room também está trancada, tem uma escada aqui no canto, galera, será que eu tenho que atravessar essa aqui, essa parte aqui, essa porta, e entrar nessa escadinha aqui, para pegar ali o safe accommodation, safe accommodation, é, 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 é isso mesmo o nome, cadê? vai no mapa, é isso mesmo, está aqui mesmo, staff, comodations, comodations, ah, esse lugar aí, é mais uns quartos, ô, demônio ali, é para cá, não é, não é para lá a escadinha, aqui está fechado, tem um desgama ali, um sacudo ali, deixa eu passar por ele, passar, tem que ter uma escada para cá, ali tem um, o, o Zé Bundinho ali, ó, essa escada aqui, já desci, tem uns outros Zé Bundinho ali, meus amigos, essa porta aqui, ah, é aqui, ei, desgraça, minha nossa senhora, os monstros estavam fazendo coisas estranhas aqui nesse quarto, olha isso, gente, que isso, velho, é um, ih, rapaz, ferrou, vai na mão, na mão, olha só, parece duas moscas fazendo o sessio, gente, coisa pervertida, olha só isso, cara, meio estranho isso aqui, hein, olha o bastão, olha só, mano, dá para entender isso aqui, velho, os monstros morreram, morreram agarrados, será que são os, os, os noivos na mão de mel aqui, vai saber, pelo menos dá para bater nisso no chão, quebrou meu bastão, mano, vou ter que dar tiro agora, toma, é um só, olha isso, mano, que coisa, horrorosa, velho, que eu estou falando para vocês, mistérios de Silent Hill, pegar mais uma munição de espingarda aqui, é, eu tenho que achar, pelo menos, pelo que eu estou entendendo, eu tenho que achar um quarto, que tem um espelho, para eu ir para a versão velha aqui, para a versão, nojenta do, do, do hotel, está faltando eu achar algum quarto aqui, galera, está faltando, vamos procurar, tem um bicho ali, mano, tem um bicho ali, opa, achei, é esse aqui, mano, o que que temos aqui, vamos, vamos vasculhar, só foi eu falar no espelho, apareceu, finalmente, então galera, é aqui, que a gente muda, de cenário, a gente sai aqui, tem uma munição aqui, dá para pegar não galera, parece uma munição, na caixinha ali, olha lá, não dá para pegar, é aqui que a gente muda de cenário, vamos aqui, ativar o espelho, espelho meu, tem lugar mais feio do que esse, aí o espelho vai lá e mostra, essa desgraça aí, olha só, pelo amor de Jesus Cristo, olha isso mano, você está doido, agora veio o demônio aqui, ó, ah, ferrujado velho, bem pessoal, é o seguinte, eu vou salvar o game aqui, e aí né, no próximo, opa, tem um negócio aqui, tem um dizer aqui, vamos ver o que que é, sinto como sua falta, vai voltar para mim, para sempre Richard, ih rapaz, deu ruim, deu ruim, eu vou, eu vou, vou salvar aqui, no próximo episódio, a gente continua aqui, da onde a gente, chegou aqui no hotel, e, ah, vê, vê como é que está o hotel velho aqui, vê que eu vou encontrar, beleza, fiquem com Deus galera, até a próxima, valeu, aqui tem gameplay, aqui é Crocs Games, lembrando que, continuamos até, zerar, fui, e, 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 Obrigado.